Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos ao curso de Linguagem e Filosofia. Meu nome é Bruno Islão Gonçalves dos Santos e eu sou professor responsável por esta disciplina. Eu espero que todos estejam bem, em meio à pandemia, e que vocês aproveitem a disciplina. Bem, esse é o primeiro vídeo de seis vídeos que nós vamos ter para discutir algumas teorias filosóficas acerca do significado e da referência da linguagem. Então, eu vou começar hoje dizendo as seis aulas que nós vamos ter e o que nós vamos tratar nessa aula em específico. Então, essa é a nossa primeira aula, é uma aula de introdução e eu vou introduzir vocês aos problemas filosóficos do significado e da referência. Então, o ponto aqui é pensar como a linguagem adquire significado e como ela consegue referir objetos. Quando nós falamos certas palavras, nós teoricamente apontamos ou referimos para esses objetos. Isso é uma coisa bem estranha da nossa linguagem, mas que passa despercebida no nosso cotidiano. Um outro problema que nós vamos lidar nessa disciplina é o problema do significado da linguagem literária. Como a linguagem literária adquire significado? Afinal, a linguagem literária, quase toda ela, ou grande parte dela, melhor dizendo, é ficcional. Na segunda aula, nós vamos discutir a relação entre o significado e a nossa compreensão. Afinal de contas, como nós conseguimos compreender a linguagem? Será que é porque nós sabemos uma língua? Será que é porque essa linguagem fala verdades ou falsidades? Nós vamos aventar algumas hipóteses. Essa vai ser a nossa segunda aula. Na terceira aula, nós entramos de cabeça no problema do significado. E daí para frente, até a última aula, todas as aulas vão ser sobre tentativas de solução ou de resposta, melhor dizendo, ao problema do significado. Então, na nossa terceira aula, a gente vai abordar uma teoria chamada teoria referencial do significado, que é a teoria que tenta explicar o significado através da referência. Certo? Então, uma palavra ou uma expressão tem significado, se somente se ela refere a algum objeto efetivo do mundo. E essa é uma explicação. Então, não se preocupem, isso vai ficar mais claro com o passar das aulas. Na nossa quarta aula, a gente vai ver os problemas da teoria referencial do significado. Como vocês vão perceber ao longo do tempo, em filosofia, toda teoria, ou seja, toda tentativa de resposta a um problema, tem problemas. É por isso que nós fazemos tantas teorias, né? E também por isso que nós reformamos tantas teorias. Toda teoria tem problema e nós vamos ver esses problemas. Na nossa quinta aula, nós vamos ver a teoria descritivista do Bertrand Russell. Bertrand Russell foi um filósofo aí do século XX, morreu aos 98 anos, e ele desenvolveu uma teoria descritivista do significado. E essa teoria diz que certas palavras ou expressões linguísticas têm significado, porque elas escondem, ou elas têm por baixo delas, é subjacente a elas, uma estrutura lógica abstrata. Então, novamente, não se preocupem, nós vamos ver como detalhes na aula número 5. E por fim, na aula número 6, nós vamos estudar as teorias do uso, que são teorias que são mais focadas em como nós utilizamos a linguagem. Então, o significado da linguagem para esses teóricos é dado no uso dela no nosso cotidiano, dentro de uma sociedade, em contextos específicos. Então, essas vão ser as nossas seis aulas, e vamos começar nossa aula de hoje, então, a introdução ao problema do significado e da referência. Como sempre, vocês vão ter um PowerPoint aqui, que eu vou acompanhar, e que a gente vai poder ter um pouquinho mais de visão acerca do que eu estou dizendo. Então, hoje nós começamos com a introdução ao problema do significado e da referência. Então, vamos lá. O que é o problema do significado e da referência, né? Então, nós temos, em filosofia, uma relação bem estreita com a linguagem. Desde os tempos antigos, desde Platão, Aristóteles, nós estudamos a linguagem enquanto um objeto filosófico, né? Enquanto um objeto que causa problemas filosóficos, ou que demonstra problemas filosóficos. Então, tudo que a gente vai fazer nessa disciplina está focada na filosofia da linguagem do século XIX e século XX, certo? Eu deixei os antigos de fora, porque eu penso que é mais informativo os contemporâneos, né? Os nossos contemporâneos. Então, eu selecionei três problemas. Dois deles são os maiores problemas da filosofia da linguagem, ao meu ver, ou pelo menos os centrais, né? E o problema do significado da linguagem literária é um subproblema do problema do significado. Então, essa relação entre a linguagem e a filosofia, ela é muito extensa. E a gente trata de vários problemas. Então, nós queremos, por exemplo, saber o que é uma metáfora, o que é uma metáfora disso, o que é a linguagem poética, como a linguagem poética adquire significado. E, assim, sucessivamente, né? O que acontece dentro da gente quando nós falamos, né? Quais são os nossos processos de compreensão. Isso nós vamos ver um pouquinho na próxima aula. Então, a gente pode selecionar esses três problemas que vão ser os nossos objetos. Nessas aulas gravadas, o problema do significado é o problema que a gente vai abordar. Então, a gente pode formular o problema do significado como se segue, né? Como explicar aquilo que proferimos, né? Através dos nossos gestos, ou dos nossos sons, ou da nossa escrita, né? Ou através de símbolos, pode ter significado. Então, pensem, a linguagem é um algo complexo, né? Ela tem várias formas de ser expressa, né? Ela pode ser expressa através de várias formas. E ela possui significado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós compreendemos a linguagem de certa maneira. Ou seja, a gente entende o que está sendo dito. E nós também falamos coisas que podem ser entendidas, né? Ou seja, nós usamos a linguagem para ser entendida e também entendemos a linguagem. Mas a gente entende ela em função do quê? Ou seja, como que ela tem sentido? Como a linguagem faz sentido? Como que a linguagem tem significado, afinal de contas? Esse é o problema. Muita gente pode pensar que esse é um problema muito simples de se resolver. Mas como a gente vai ver nas próximas aulas, isso é um problema muito complicado. Afinal de contas, eu estou fazendo agora um monte de som para você. E gestos também, com as minhas mãos, que eu não paro. E que fazem todo sentido. E a pergunta é por que isso tem significado, né? Será que é porque eu sou um falante de uma língua específica? Ou será que isso tem a ver com a própria estrutura humana da comunicação? Isso são questões bastante interessantes. O segundo fenômeno que a linguagem tem e que ela expressa é o problema da referência. Então, a gente pode se perguntar o que diabos está acontecendo quando a gente pensa, por exemplo, ou melhor dizendo, fala em coisas como Guarapuava é uma cidade no Paraná. Quando eu falo Guarapuava, vocês não têm impressão, por exemplo, que a minha fala, Guarapuava, indica um lugar? Ou seja, indica um objeto, indica uma coisa? Como eu também posso dizer, aqui na minha sala está quente, né? E a palavra aqui indica literalmente um lugar? Então, tem um mecanismo estranho entre falar e apontar. Parece que a linguagem refere, aponta algo. Então, como funciona esse mecanismo? Esse mecanismo de falar uma palavra e ela apontar ou referir um objeto. Esse é um grande problema também, porque não é uma coisa mágica, né? Nós precisamos dar uma explicação razoável. Então, no livro-texto de vocês, no e-book, vocês podem encontrar no capítulo 4, duas respostas ao problema da referência, que infelizmente a gente não vai conseguir abordar nos vídeos. E, por fim, o problema do significado da linguagem literária. Como eu disse, a linguagem literária tem uma série de particularidades, né? Como ser ficcional, ser metafórica, ser não linear, ao contrário da nossa linguagem cotidiana e da linguagem científica, né? Que é precisa, não da dupla interpretação, ou margem para a dupla interpretação, e assim por diante. Então, a gente pode se perguntar, num caso especial do problema do significado, o seguinte, né? O significado de uma obra literária é dada pela intenção dos autores e das autoras que às vezes escrevem? Ou ela é dada pela interpretação de um leitor ou de uma leitora? Ou ambos, né? Então, o que que dá significado para a linguagem literária, né? Porque a gente pode estar lá lendo Dom Casmurro, por exemplo, do Machado de Assis, e se perguntar bem o que o Machado de Assis quis nos dizer aqui. Como ele é um autor infelizmente falecido, eu gostaria muito de conhecer autores do calibre dele, nós não conseguimos, obviamente, perguntar a esse autor qual a intenção dele. Será que a nossa interpretação é o que conta, né? Para esse tipo de estabelecimento do significado? Ou será que a intenção do próprio autor, seja ela clara ou obscura, né? Transparente ou não, né? Para explicar o significado da linguagem literária. O significado da linguagem literária é um problema em aberto em filosofia, quer dizer, os três são um problema em aberto em filosofia e que dão muita dor de cabeça para filósofos. O que é importante, penso eu, nessa disciplina para que vocês guardem na profissão de vocês enquanto futuros professores de letras? É que a linguagem é um fenômeno complexo. E ensinar a linguagem não é só apenas ensinar uma série de regras gramaticais, formais e cultas, né? Ou ensinar uma série de livros ou escolas literárias. Mas também ensinar que a linguagem pode ser pensada pelos alunos e os futuros alunos que vocês tiverem. E, obviamente, enquanto alunos que vocês agora são, também pensarem a linguagem, né? Como um objeto extremamente complexo e problemático. Então, a gente pode começar a pesquisar um pouco melhor o problema do significado. Então, vamos começar pelo problema do significado. Afinal de contas, né? O que é significado? O professor Teixeira, né? Num dicionário de filosofia muito bem quisto, né? Ele diz que há uma concepção mais ou menos geral, né? Ou seja, os filósofos e as filósofas tendem a concordar que o significado é, de algum modo, composto por dois elementos. O que se passa em nós quando a gente apreende uma expressão. Ou seja, quando alguém diz algo, o que se passa em nós através da compreensão dessa expressão. E nós vamos ver isso na próxima aula. E aquilo que a expressão fala. Então, o que a expressão fala? Nessa série de sons que estão saindo da minha boca, né? Não é o que eu estou falando, né? Sons são sons, mas o que eu estou falando é uma coisa completamente diferente. Então, pensem num exemplo. Se eu disser assim pra vocês. Arrumem a mesa de vocês enquanto vocês estudam. Então, o que eu quero dizer e o que se passa na cabeça de vocês não é imagem mental, mas como vocês compreendem o que eu quero dizer. Então, alguém pode argumentar, por exemplo, que o que eu quero dizer é que há uma mesa em que vocês estão sentados e que ela deve ser organizada de certa maneira. E vocês podem compreender isso fazendo essa linha de raciocínio. Ou seja, pegando as partes da linguagem e juntando numa compreensão com o mundo. Mas nós vamos discutir isso com mais detalhes depois. Então, uma coisa a se fixar é que há pelo menos dois elementos no significado. O significado, então, ele não é um conceito unívoco, né? Ele é bionívoco. Ele tem duas partes. Então, a gente precisa descobrir aquilo que se passa em nós e nós precisamos descobrir o que a expressão fala. Então, são duas coisas separadas, né? Então, se isso for verdade, o que a gente vai estudar daqui para frente, né? Acerca do significado, é o que se passa em nós. Isso nós vamos ver na próxima aula. E aquilo que a expressão fala, né? E esses são os pontos mais gerais e os pontos onde as teorias geralmente discordam. Uma ampla discordância, como eu já disse, entre os filósofos e as filósofas... As filósofas, desculpem, sobre o que é o significado. Bem, a gente precisa de alguns pontos, né? Ou, melhor dizendo, atentar a alguns pontos sobre a nossa linguagem e o significado. E aqui eu digo a nossa linguagem, não estou dizendo português, eu estou dizendo a linguagem de forma geral, do modo mais abstrato possível, como vocês devem ter lido na introdução do e-book disponível. Então, da forma mais abstrata possível, a gente pode tentar concatenar algumas ideias. Primeiro, é que uma linguagem, ela pode ou não ter significado. Então, algumas coisas na nossa linguagem não vão ter significado, algumas expressões não vão ter significado, paciência, as coisas são assim, e algumas outras vão ter significado, né? E, para que algo seja uma linguagem, talvez não seja necessário que haja significado. Tá, alguém pode dizer, bom, mas uma linguagem de significado para que serve? Talvez não sirva para muita coisa, mas uma linguagem tem que ter significado. Então, pensem, por exemplo, em linguagens de programação, né? sozinha, né, separada de um computador ou de um programa, cada linha de um programa não tem significado nele mesmo, né? Então, ele é uma série de símbolos, que provavelmente não fazem nem som, mas uma série de símbolos que é uma linguagem, literalmente uma linguagem. Então, mas se a gente supor, né, que pelo menos parte da linguagem tem significado, né, o que que a gente precisa assumir, né, para continuar essa discussão. Porque se a gente supor que a linguagem não tem significado nenhum, então acabou a discussão, né, nós podemos parar por aqui, acabou a disciplina, então nós temos que assumir que pelo menos parte da linguagem tem significado. Então, alguns pressupostos são necessários. Então, vamos comprar algumas ideias, certo? Então, algumas ideias que eu gostaria que vocês comprassem são essas, vocês podem encontrar essas ideias no livro do Lycan, infelizmente só em inglês, né? Philosophy of Language Introduction. Então, a gente vai comprar essas ideias aqui. O negrito, o negrito aqui é especial, certo? Algumas sequências de marcas ou ruídos são frases dotadas de significado. Então, essa primeira ideia que a gente vai comprar é nem toda parte da linguagem tem significado. Alguma parte tem, e alguma não tem, né? Cada frase dotada de significado tem partes que também são dotadas de significado. Então, se a gente pegar uma frase e cortar ela, né, ou decompor ela nas menores partículas que a gente pode, ainda haverá significado. O que isso quer dizer é que palavras têm significado, né? Ou algumas palavras têm significado, pelo menos. Então, cada frase dotada de significado significa algo em particular. O que isso quer dizer? Uma coisa simples. Quando nós emitimos uma frase, nós gostaríamos que as pessoas que estão recebendo a frase, né? Ou seja, o ouvinte entenda algo em particular. Ou seja, nós temos a intenção de que aquela frase dita, né, denote ou refira algo particular, ou que passe a ideia correta. Então, ela não é uma frase com múltiplas interpretações. O que isso quer dizer é que grande parte das nossas frases não são metafóricas, por exemplo. Algumas são, algumas não são, mas no uso cotidiano, pelo menos na grande parte do tempo, nós não usamos metáforas a todo momento. A gente usa uma metáfora aqui, outra metáfora lá, mas mesmo as metáforas, por vezes, têm um significado particular, certo? Então, algumas metáforas são muito mais populares e muito mais claras, né? Nós ouvimos elas todo dia e o significado dessas metáforas não é aquilo que é literalmente falado, mas a ideia que é subentendida. Então, há uma metáfora, por exemplo, no interior de São Paulo, eu sou paulista, né? Que diz o seguinte, ah, eu vivo dando murro em ponta de faca, né? Por óbvio que a pessoa que diz isso não quer dizer que está dando socos numa faca, ela quer dizer que ela vive cometendo os mesmos erros. Então, nós entendemos algo particular. Reparem que legal aqui. O que foi dito e o que significa o que foi dito são muito diferentes. Metáforas deixam isso muito claro. Então, quando eu digo que eu estou sentado, essa frase realmente significa que eu estou sentado. Mas quando eu digo que eu vivo dando murro em pontas de faca, isso significa que eu vivo cometendo os mesmos erros. E reparem que diferença interessante. Então, nem sempre o significado daquilo que é dito é igual ou próximo o suficiente daquilo que é literalmente expresso numa frase por alguém. Então, isso é bem interessante. Então, cada frase que tem significado ela tem um significado particular. E, por último, um outro pressuposto que nós vamos comprar é que os falantes competentes de uma linguagem têm a capacidade de compreender muitas das frases da linguagem em causa. Sem esforço e quase instantaneamente. Como deve ser o caso de vocês agora. E também produzem frases do mesmo modo. Sem esforço e quase instantaneamente. reparem que não há um processo mental atrás quando a gente está conversando. Então, imagine que você está conversando com alguns dos seus amigos pela internet se a pandemia ainda não passou quando você estiver vendo esse vídeo e que você está simplesmente falando sobre a sua vida. Você não parou e fez um roteiro na sua mente e depois falou aquilo. Ou, pelo menos, não é assim que nós nos comportamos na maior parte do tempo. nós simplesmente falamos e concatenamos ideias tão naturalmente e tão sem esforço que isso parece fazer parte da gente. Então, nós compreendemos frases desse modo também e nós produzimos frases desse modo também. E isso é um fenômeno extremamente interessante e também meio misterioso. Afinal de contas, como nós conseguimos desenvolver tal capacidade? É claro que esse é um problema que nós, da filosofia, dividimos com a psicologia. psicologia com a psicologia, desculpem. Então, esse é o problema do significado. Afinal de contas, o que faz as nossas frases, palavras, gestos, terem significado? O que faz tudo isso ter significado? Isso é um grande problema. Então, nós precisamos resolver esse problema. Então, a gente pode partir para o próximo problema. Problema da referência. Então, as frases e as expressões, elas podem ter significado, mas elas também podem fazer outra coisa que é muito interessante, que é referir ou apontar para algo no mundo. Então, sempre quando eu falar referir ou apontar, eu estou querendo dizer que as palavras fazem uma espécie de gesto, certo? É como se alguém apontasse para algum lugar. Como a palavra aqui, por exemplo. Quando eu falo aqui, eu falo aqui. Aqui é a sala onde eu estou gravando esse vídeo. Se vocês aí falarem aqui, aqui é o lugar que vocês estão. Então, repare como a palavra refere um lugar específico. Mas isso acontece com uma outra série de palavras. Principalmente, nomes próprios, descrições definidas, nós vamos ver nas aulas a seguir o que são esse tipo de coisa, esses itens linguísticos. E algumas expressões também parecem apontar de modo geral as coisas. Se eu falar, por exemplo, cadeira, eu posso apontar para a cadeira. Ou parece que a palavra aponta. Ou a minha cadeira é preta, parece que aponta para uma cadeira. Então, quando a referência está acontecendo, ou seja, esse fenômeno estranho de que falar uma palavra aponta para um lugar, ou para um objeto específico, que pode ser uma pessoa. No caso, quando a gente usa um nome próprio, uma descrição definida. Então, quando nós falamos, parece que ocorre um fenômeno que é apontar para algo. Então, imagina um exemplo bastante comum. Quando alguém diz, por exemplo, que Guarapuava é uma cidade bonita, não parece que o nome próprio Guarapuava está apontando para uma cidade, o objeto de Guarapuava. Se eu disser assim para vocês, Londres é uma cidade bonita, ou Hokkaido é um lugar bonito. Tudo isso são nomes de lugares. Quando eu falo isso, parece que eu estou apontando para esses lugares. É como se eu estivesse falando assim, olha, Hokkaido lá é um lugar bonito. Hokkaido é uma região do Japão. Então, eu posso dizer vários outros nomes e isso parece apontar. E eu estou usando os nomes aqui, nomes próprios, porque eles são claramente palavras que parecem apontar para objetos, ou seja, referir objetos. A nossa linguagem como um todo parece referir objetos, né? Ou grande parte dela, né? Então, imaginem que, por outro lado, que alguém diga assim para vocês, Guarapuava é uma pessoa alta. Então, não parece que essa pessoa está usando ou apontando a coisa errada? Então, quer dizer, se eu dissesse assim para vocês, ah, Guarapuava é a cidade mais alta do mundo. Alguém pode dizer, fala assim, não, você está apontando para o lugar errado, né? A cidade mais alta do mundo, muito provavelmente, é uma cidade no Tibete, fica perto do Monte Everest. Então, parece que eu estou apontando por um lugar errado quando eu falo isso, né? Então, se eu falo que Guarapuava é a cidade mais alta do mundo, parece que eu estou apontando para o lugar errado. Ou seja, eu não estou apontando para o objeto correto. Então, repare como é interessante o fenômeno. Nós apontamos com a linguagem, ou seja, nós referimos com a linguagem e a modos corretos de referir e modos incorretos de referir. E mais do que isso, a gente consegue corrigir as outras pessoas quando elas usam esses apontamentos de forma equivocada. Então, nós podemos dizer assim, olha, Guarapuava não é o lugar mais alto do mundo, você está apontando para o lugar errado, né? Você deveria apontar para uma cidade no Tibete que fica aos pés do Monte Everest. Então, você está apontando para o lugar errado. Então, repare que a gente tem um fenômeno específico aqui. Os itens linguísticos, eles parecem apontar objetos. E isso é um mecanismo que nós temos que explicar. Então, como eu já disse, nós vamos tratar isso em aulas. Então, vocês podem ver isso no capítulo 4, duas propostas de resposta, ou, melhor dizendo, de explicação do mecanismo da referência. Mas tenham em mente que o problema da referência e o problema do significado são coisas separadas, certo? Ou seja, são problemas separados que, às vezes, podem vir misturados. Mas são duas coisas que nós temos que resolver em separado. Então, algumas pressuposições do problema da referência. Ou seja, algumas ideias que nós temos que comprar. Então, sobre a referência, a gente deve se concentrar em alguns detalhes, né? Assim como a gente já fez com o problema do significado. Primeiro, é difícil defender que todas as palavras de uma língua referem algo de todo em todo. Vai haver algumas línguas que parecem não referir nada, por incrível que pareça. Certo? Outras palavras vão parecer referir ideias abstratas ou objetos abstratos. Se eu falo 2 mais 2 é igual a 4, e isso é uma proposição completa, né? O que eu estou referindo? Quer dizer, eu não acordo pela manhã e vejo o número 2 ou o número 4 ou o sinal de mais. Então, o que essas palavras estão referindo? Quando eu falo o meu cabelo preto, eu estou referindo o meu cabelo e o preto é o que, na verdade? E não é um objeto. Você não vê o preto por aí. Parece que o preto é uma propriedade, ou seja, uma qualidade do meu cabelo. Então, é difícil defender que todas as palavras de uma língua referem algo. Porque é difícil compreender o que são esses objetos, se é que eles são algo. E mais do que isso, alguns objetos nós sabemos com certeza que não existem. Se eu dissessem para vocês o Pegasus é um cavalo alado. Bem, é verdade que o Pegasus é um cavalo alado, mas o Pegasus não existe. Então, o que eu estou apontando quando eu falo Pegasus, por exemplo? Então, isso é muito difícil de aceitar. Ou seja, é difícil de aceitar que o nome Pegasus está apontando para um objeto, certo? Porque Pegasus parece não ser objeto algum. Afinal de contas, ele não existe. Infelizmente. Gostaria muito que existisse. Então, um segundo pressuposto. Alguns termos linguísticos, como palavras, frases, as descrições definidas, os nomes próprios, parecem referir objetos com sucesso. Como é o caso dos nomes próprios, por exemplo, que eu venho dando desde o começo. Mas, alguns termos linguísticos, como frases, palavras, descrições definidas, nomes próprios, não parecem referir objeto algum. Como é o caso da frase Pegasus é um cavalo alado. Porque a palavra Pegasus parece não referir objeto algum e a expressão cavalo alado muito menos, né? Já que não há cavalos alados por aí. Então, a nossa preocupação nessa disciplina é explicar o mecanismo da referência. Pelo menos de alguns dos itens linguísticos aqui. Pelo menos de alguma classe de palavras, pelo menos de alguma classe de frases ou expressões, pelo menos de alguma classe. Assim também vai sendo significado. Porque é difícil explicar o significado de uma linguagem toda. Afinal de contas, a nossa linguagem, ou quando eu digo a nossa linguagem, a língua que nós usamos no Brasil, mas também a língua que o Japão usa, a língua que os povos indígenas usam, tudo isso são línguas que formam um grande objeto abstrato, linguagem, né? Então, tudo isso é linguagem. É difícil explicar como cada item de uma linguagem, seja ela qual for, ou da linguagem de uma forma mais abstrata possível, tem significado e também é difícil de explicar como todas as palavras referem, se referem, né? Supondo que referem. Então, esses são os nossos dois principais problemas, o problema da referência e o problema do significado. E um problema especial, derivado do problema do significado, é o problema do significado da linguagem literária. Então, o nosso problema aqui é saber como o diabos a linguagem que está no discurso literário tem significado. Por quê? Porque a linguagem literária, como eu disse, tem algumas particularidades bem diferentes da nossa linguagem do uso cotidiano. Então, algumas dessas diferenças, tá? Essa lista aqui não é exaustiva, é só algumas diferenças, vocês podem pensar em mais. Então, o discurso literário, ele pode ser totalmente ou quase totalmente ficcional. O que isso quer dizer é que ele não conta algo sobre o mundo, quer dizer, ele não faz uma descrição do mundo, né? Apesar de usar elementos que existem no mundo, por exemplo, como pessoas, casos, lugares, cidades, animais e por aí vai, né? Mas isso é ficcional. Quer dizer, alguém está inventando uma história, e inventando pessoas, e inventando personagens, né? Não sejam eles quais forem, os personagens não precisam ser necessariamente pessoas. Então, a linguagem literária, ela tem caráter quase totalmente ficcional ou ficcional. É claro que alguém sempre pode dizer, ah, professor, mas as autobiografias, né? Ou as biografias. Bem, nesse caso, elas não usam a discurso ficcional, né? Então, ela não tem essa característica, por isso que eu coloquei o pode aqui em negrito, porque tem um caso da autobiografia e da biografia, né? Como uma espécie de literatura não ficcional. Pelo menos, a gente espera que uma biografia não seja ficcional. Outra coisa legal que há na linguagem literária, que é bem diferente da nossa linguagem, é que grande parte dela é metafórica, né? Quando a gente pensa em romances, por exemplo, Dom Casmorro, 100 Anos de Solidão, e por aí vai, tem muita metáfora, né? Tem elementos metafóricos dentro da linguagem e elementos metafóricos que são usados para transmitir uma mensagem. Então, ela não é literal, né? Também contém linguagem poética, e a linguagem poética não é só encontrada na poesia, é encontrada em várias outras obras de cunho não essencialmente poético, né? E vários outros fenômenos linguísticos que são muito pouco presentes no nosso cotidiano, apesar de que pode haver no nosso cotidiano. E, claro, uma terceira característica é que muitas vezes a linguagem literária ela não é literal, ou seja, aquilo que está sendo dito não é aquilo que, aquilo que está sendo dito com as palavras não é aquilo que significa, né? Então, é como se fosse a metáfora, né? Então, ela não é literal, mas aqui eu gostaria de fazer um paralelo com a linguagem científica. Quando nós lemos um artigo científico, por exemplo, não há espaço para interpretações dúbias ou duplas, né? Ou, melhor dizendo, aquilo que está no texto é realmente aquilo que significa as expressões. Então, se alguém diz, por exemplo, num texto científico que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, então essa é a aceleração. Não há uma interpretação dúbia sobre isso. Então, é isso que significa que há um fenômeno no mundo que é chamado de aceleração gravitacional e que tem um valor específico. Enquanto na linguagem literária isso não ocorre com frequência. E mesmo que ocorra com frequência, há ainda a linguagem não literal dentro da linguagem literária. Certo? Então, isso é uma coisa que nós temos que ter em mente. Por quê? Porque quando a gente se pergunta sobre o significado da linguagem literária, nós temos duas grandes posições. A gente tem o intencionalismo e o anti-intencionalismo. Então, essas são duas grandes teorias, ou melhor dizendo, dois grandes conjuntos de teorias que tentam explicar como a linguagem literária adquire significado ou tem o significado que tem. Então, a gente tem o intencionalismo que é a tese segundo a qual o significado de uma obra literária é dada exclusivamente pela intenção do autor ou da autora. E segundo essa tese, o significado da obra literária é dado por aquilo que a autora ou o autor intencionou dizer com a obra, ou seja, grosso modo, a mensagem que o autor quis passar para a gente ou que a autora quis passar. Então, é uma mensagem meio entre aspas porque obras literárias são coisas complexas, elas não são livros de autoajuda, elas são coisas extremamente complexas e nós nos debruçamos para entender a intenção de um autor quando nós estamos analisando uma obra literária. E o anti-intencionalismo é até a segunda qual o significado de uma obra literária é dado exclusivamente por outra coisa que não a intenção do autor. Então, segundo o anti-intencionalismo, não é relevante para o significado da obra literária a intenção do autor, mas de outra coisa. Que outra coisa? Como, por exemplo, a outra coisa é a nossa interpretação. Então, a gente está lendo um livro de literatura e interpreta aquele livro como a gente quiser. Ou, melhor dizendo, baseado nas nossas crenças, nas nossas experiências pessoais, né? Em como aquilo impacta as nossas emoções, nós interpretamos aquela obra baseado nisso sem nos preocuparmos em nenhum momento com a intenção do próprio autor. É claro que é uma terceira via, que é tentar juntar o intencionalismo com o anti-intencionalismo. E a gente vai ver essa proposta nesta disciplina no artigo que chama Intenção e Interpretação na Literatura, que eu sugiro fortemente que todos leiam. Então, para finalizar, aqui está a minha referência bibliográfica, mas um ponto interessante é sempre em acesse, sempre em acesse o dicionário de filosofia quando vocês tiverem dúvidas sobre o significado de algum conceito. Então, vocês podem encontrar esse dicionário, vocês podem colocar na internet, crítica na rede, dicionário de filosofia, que vocês vão encontrar o dicionário de filosofia que foi publicado por autores portugueses. Certo? Essa é uma referência bibliográfica em português relevante. Então, por hoje, é isso, pessoal. Não se esqueçam que na próxima aula nós vamos discutir significado e compreensão, e eu espero todos lá bem, daqui a pouco, né? Então, fiquem bem e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.